Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Hoje temos o privilégio de ter connosco a deputada Romualda Fernandes do Partido Socialista. Muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. E começo por lhe fazer uma pergunta sobre a sua infância. A Romualda cresceu na Guiné, nasceu na cidade de Bissau. Como é que recorda essa infância, o que é que a marcou mais na altura? Olha, para ser assim direto, o que ainda marca e às vezes sonho com isso, era muita, muita, muita brincadeira, num espaço que me parece infinito, muito aberto, com árvores, rios e muita amizade, muita fraternidade. Parecíamos que os nossos pais, sim, nós sabíamos quem eram, mas praticamente toda a família, toda a vizinhança, tínhamos como tios e tias e as nossas amigas eram todos primos e primas e até hoje tenho relações de familiar, de familiaridade com os tios, primos e tudo, que resultou exatamente deste convívio, deste convívio de vizinhança, amiga e de... Recordo-me muito, é isto que me recordo mais. E a nossa família marca-nos sempre e define por vezes também o nosso percurso. Como é que marcou também ter, como falávamos há pouco, teve um pai bastante ativo, inclusivamente que teve toda essa questão de ser preso pela PIDE e depois todo o movimento que surgiu. O quão marcou essa fase e o que também recordo dessas histórias? Eu recordo-me bastante bem desta fase também porque eu vivi numa família em que diria que era uma família matriarcal, porque já as minhas bisavós já foram pessoas muito intervenientes na sociedade, na Guiné, na altura. E da minha avó paterna, não me lembro, porque faleceu muito cedo. Então o meu pai começou a trabalhar aos 13 anos, começou a trabalhar, depois ensinaram lá a contabilidade, era contabilista e foi sempre funcionário da administração, exatamente com este cargo de, que se dizia um guarda-livros e fazia os arquivos. E eu lembro-me, ela contar-me que quando num dos arquivos que tinha que trabalhar, encontrou uma resolução das Nações Unidas que falava das independências, que devia haver independência, que era não sei quanto. E ele, com aquela informação, jovem já, dos seus... Ele tinha 25 anos quando eu nasci, portanto já devia estar com os seus 27, 28 anos. Decidiu fazer uma campanha ao longo do país, porque ao nível também do trabalho dele, tinha que fazer recenseamento, e começou a avisar as pessoas que, olha, nós temos que prepararmos, temos que estudar, porque se um dia vem independência, nós é que vamos ser, vamos dirigir isso, portanto é preciso que nos formemos. E pronto, e fez aquele movimento todo, ia tendo colegas, amigos, com quem se reunia e tudo, e ela achava, pronto, era a ideia já de preparar uma independência. Olha, aquilo acabou por correr mal, ou correu bem. Eu quando, com oito anos, vou para Bulama, seis meses depois, a casa é completamente invadida por militares, naquela altura nem sequer eram armados, e era para prender o meu pai. Ela foi uma... a casa foi toda virada ao avesso, não sei o que é que estaria eu à procura. Eu lembro-me, com os meus oito aninhos, agarrada às pernas do meu pai, a dizer, pai, pai, não vai, eu vou contigo, eu chorava. E um senhor vira para mim e diz-me, olha, é melhor, mas ia despedir-te dele, porque já não o vais ver mais. O meu pai, entretanto, muito católico, estava no quarto, pediu que eu dessem tempo para rezar. Isto foi muito engraçado, porque, pensando eu hoje, na altura não, já vai... o que ele não podia ter, e até hoje não tem gasto, mas hoje sensibilizam-me porque ficaram ali e deixaram que ele rezasse o terço dele. E a sair, e a minha bisavó vem e diz-lhe, Nicolau, tens que sair aqui com a cara erguida, e has de erguer aquela cara até o fim. Se tiveres que morrer, has de morrer com a cara erguida. E então foi esta... esta cena marcou muito, até porque, como ele foi preso, puseram-no num carro descapotável e dar a volta a cidade toda de Bulama para mostrar que tinham preso a cabecilha e o chefe dos mentores da revolução ou da independência. O que acontece é que, durante... ele teve bastante tempo preso e ele, inclusive, morreu com uma cicatriz ao longo do pescoço, porque a cara depois saltou, porque, a termos de torturas, ou como questionavam, passaram numa faca a dizer que se não denunciasse as pessoas, não sei o que, que iam matar. E ele, então, puxou a faca, foi quando se rebeliou, e disse, não, deve ter lembrado a história da avó, não. Para me matar, não me matam com uma galinha, matem-me com um tiro. E foi, então, transferido para Bissau e nós todos fomos... a família foi depois tudo para Bissau e esta história é uma das que me marca muito. Marcou uma determinação, sobretudo da minha avó, como diz o meu neto hoje, que viu há tempos um programa na televisão que mostraram, mas nem sabia que este programa ainda existia, e ele só dizia, ah, eu já sei da nossa família, toda a gente tem que andar de cara erguida. Eu disse, pois, porque a cara erguida é sinal que tu portas-te bem, tens orgulho e não tens nada para esconder. E depois, mais tarde, vêm para Santarém? É logo quando o meu pai sai da prisão, retoma as suas atividades, nomear o secretário-geral da Caixa de Previdência dos Funcionários Públicos da Guiné e a menina é mandada para Portugal porque já tinha feito o primeiro ano no nosso tempo, é o primeiro ano do liceu e uma das minhas professoras dizia ao meu pai, esta menina é muito inteligente, é muito brincalhona, tem que se pôr a trabalhar, sério. Nós morávamos em frente do liceu e eu esperava que quando tocasse o primeiro sino, dava para eu correr e chegar ainda há tempo, chegava cansada, mas chegava ainda a hora, pronto. Aquilo não eram regras e pronto, e meu pai lá se informou e mandou-me para vir aqui para Santarém, para o colégio, vindo no dia 29 de setembro de 1968, quando chego ao aeroporto de Lisboa, estava eu a sair, aquilo era tudo tão diferente, meu Deus, onde é que eu estou? Estava a sair, me aparece uma senhora à frente e diz-me és Romualda? Sim, sou Romualda, porque pronto, então venha comigo e diz-me porquê. E ela depois mostrou uma fotografia, eram umas irmãs do colégio que iam buscar as meninas da Guiné que tinham chegado. Nesse voo viemos várias e foi então do aeroporto de Lisboa, levaram para o Largo São Mamete, em Lisboa, que é a casa mãe das irmãs servas da Nossa Senhora de Fátima e de lá segui para Santarém, para o colégio Andaluz em Santarém, onde vivi os cinco, seis anos até completar o quinto ano dos liceus, na altura, e depois o décimo, o sexto e sétimo ano, corresponde ao décimo segundo, primeiro e segundo de agora, fiz já no liceu Maria Amália em Santarém, estava exatamente no sétimo ano, quando se deu o 25 de Abril, que é um episódio também muito engraçado, quando se deu o 25 de Abril, nós tínhamos um teste de português à primeira hora, nesse dia. Eu, mais uma colega, eu era subchefe de turma, subchefe, então os colegas, como não se tinham preparado o tempo, incumbiram-nos de ir ao liceu e apanhar a professora antes de entrar e pedir para adiar o teste. E cumprimos, era muito cedo, estávamos à porta do liceu, quando chegamos, estavam militares ao lado daquilo, acho que era a artilharia 1, onde vem Salguer Maia. Exatamente. Não, não, mesmo em, ao lado do sétimo Maria Amália, não sei se, estavam os militares, meninas, começaram a repelir, nos vão-se embora, vão-se embora, e eu, mas porquê que vamos embora? E eu disse, vamos perguntar, quando chegamos, perguntamos o que é que se passava, não, perguntamos, ouça, os senhores vão ficar aqui até às nove, até às dez? Ninguém vai poder passar até às dez? Disseram, ninguém até às dez e até mais tarde. Abraçamos-nos as duas, já não vamos ter testes. Ficamos todas com tentação, e tal. Depois, quando nos íamos embora, disseríamos, mas porquê? O que é que estou aqui a fazer? Eu disse, você vai embora, minha genida, nós só estamos a ver se mandamos o Marcelo passar umas férias à Madeira. Olha, foi com esta informação que fui para casa, e depois, pronto, quando cheguei a casa, já, já, a minha família já estava muito preocupada, porque já estavam a dar informações da Ará, de que as pessoas não podiam sair à rua, e tudo, olha, lá cheguei, e dei a informação que tinham, olha, os militares, não vai ninguém sair, porque já está tudo, vimos militares nas escolas, e tudo. E pronto, e foi assim, que no dia seguinte, quando pudemos ir, fizemos uma reunião de alunos, uma RGA, alunos do sétimo ano, e a nossa primeira moção que aprovamos era que, nos furos, podíamos sair da escola, porque, no liceu Maria Amália, quando tinham, se fosse na última hora, podíamos ir para casa, mas se fosse entre duas aulas, não se podia sair do liceu, portanto, nós tivemos esse ato glorioso de decidir, colhámos a moção, e a partir daí, quando havia, já estávamos ali, no pisca, nos cafés ao lado, não tínhamos dinheiro para nada, não era um café para não sei quantas pessoas, e só estrovávamos a casa, mas foi assim. A minha ação política primeira, aprovar uma moção. Ainda sobre a sua infância, e do papel que teve a sua família, e do seu pai, como falámos, o seu pai também foi deputado, ainda antes do 25 de Abril, o que é que recorda mais desse tempo? É verdade, o meu pai acabou, foi deputado aqui à Assembleia, Assembleia Nacional, acho que na altura já da designação, e eu lembro-me, o que mais marcou foi, quando o general Spínola foi demitido, e ele tinha que fazer uma intervenção aqui na Assembleia, e telefonaram-me para que mandasse o discurso, que aqui ia preferir, e ele não queria, e fui eu que estive ao telefone, a negociar não sei bem com quem, sobre esta situação, mas é engraçado, porque nós em casa, todos jovens, e na altura, os meus irmãos, quer que andavam no Liceu de Dom Pedro V, já tinham noções mais revolucionárias, e sobretudo quando ouviam as conversas em família, o meu irmão mandava assim, uma daquelas frases que o meu pai dizia, se não queres ouvir, levanta-te e sai daqui, e pronto, e foi durante esta altura, e o que me lembro mais, foi já depois do 25 de Abril, todos nós a festejarmos, e ele ser um dos deputados, que ainda veio assistir à última sessão da Assembleia, porque dizia ele, o poder não pode cair de rua, e ele dizia, o poder já está na rua, mas veio assistir ainda a uma sessão daqui, e eu, estas, quando ando nestes espaços, às vezes, pergunto-me a mim, onde é que ele terá pisado, porque sítios também andou, ainda não descobri, o plenário onde é que sentava, tenho estas curiosidades, que depois vou descobrir um dia. E depois decidi estudar direito em França, e foi uma viagem que também a marcou, até chegar a França. Até chegar a França também foi uma, foi uma viagem muito complicada, porque eu na altura queria fazer Sociologia, quis ser muita coisa, quis ser professora para ensinar os meninos, quis ser não sei quando, e naquela altura já achava, tinha a minha ideia, a minha decisão tomada, vou fazer Sociologia. Sociologia não havia cá em Portugal, na altura. Razão porque, vou para a França, vou de caminhonete, de tocar, era o que podia na altura, já tinha os 18 anos feitos, e chegamos, felizes da minha vida, a imaginarmos já o Torre Eiffel, as coisas todas que a pessoa sonha, quando chego a andaia para atravessar, fomos barrados, não, porque naquela altura já havia política de imigração zero, imagino, em 70, 75, já era coisa, a maior parte das pessoas ia por vias muito ilegais. E eu, quando me dizem, não posso entrar, mas não posso, porquê? E era eu, e mais pessoas que vinham, sobretudo as pessoas africanas, que tinham vindo de Angola, e, sobretudo de Angola, lembro-me da família, eram angolanas. Não, não, os senhores não podem ir, porque já não são portugueses. Mas como é que já não são os portugueses? Porquê? O meu passaporte é, não é válido? É falsificado? Não, não, o passaporte é bom, mas você que já, eu disse, não, mas não é você que decide dos documentos portugueses, sabe? Olha, a verdade é que aquilo não dá, para nos percebermos muito, o meu francês era, dava para perceber, porque eu tinha feito francês aqui, no nosso tempo francês era a primeira língua, e filha até o sétimo ano, achava que me expressava razoavelmente, e ele também percebia, mas a verdade é que não nos deixou entrar, e as pessoas que me acompanhavam voltaram, voltaram para Lisboa, e eu decididamente disse, não, eu não volto não, e perguntei onde é que havia um consulado de Portugal mais próximo, disseram que era um senhor Sebastião, e eu lá vou, batei a porta, apanhei o táxi, cheguei, estava cansada, e estava também assustada, porque estava num país estranho, não conhecia, estava ali, e depois o que é que me ia acontecer? Tomei aquela decisão, mas não foi uma decisão isenta, de receio, havia uma determinação, não sabia o que é que me podia acontecer, depois, não é que eu sei, mas quando entro, no edifício do consulado, respiro fundo, e digo, ai, finalmente estou em casa, as pessoas ainda olharam para mim, mas o que é que se passa? e eu contei a história, olha, estou a seguir para a França, eu até tenho lá os meus pais, tenho pessoas para me irem receber, e não percebo porque é que não me deixam passar, porque dizem que já não, já não sou portuguesa, e isto é que eu não admito, eu podia me ter invocado, qualquer outro motivo, mas essa não admito, e eu quero que esta questão seja, seja resolvida, e foi então, que me disseram, olha, minha amiga, só que esta hora chegou tarde, a hora pode vir amanhã, porque agora não temos aqui ninguém, aí eu disse, pronto, mas eu não posso vir amanhã, porque eu não tenho por onde ir, como estou em casa, posso ficar aqui, e quando me percebia, que havia uma porta, onde era, dito que era o gabinete do consul, sentei-me ali, e não saía dali, e aquilo já ninguém saía, nem o consul saía, nem eu levantava-me, neste funcionário, deixava a porta, depois saiu, o consul, ficou muita pena, de não saber hoje quem é, se calhar pesquisando, descubro, porque sei que quando lhe expliquei, o que é que estava a passar, providenciou, o sítio onde eu fiquei, onde eu passei a noite, no dia seguinte, voltei ao consulado, e mandaram-me acompanhar, até a fronteira da Andaya, e foi assim que eu, apanhei depois o comboio, e persegui até o garro, para o Sterlitz em Paris, toda vitoriosa, foi ali que eu também, comecei a sedimentar, de que efetivamente, as coisas não são fáceis, a vida não é fácil, mas temos que lutar, temos que lutar, para o que é justo, sobretudo que seja justo, pela justiça, e foi então, que depois ali, em França, em vez de sociologia, já fui fazendo o direito, e é assim, as coisas foram acontecendo. E em Paris, também há um momento, que a marca, nessa busca também, pela justiça e pelo direito, e que a faz focar também, na parte do direito dos estrangeiros, e a própria condição dos estrangeiros. Exatamente, é que às vezes as pessoas dizem, eu planeei a minha vida, e daí assim, eu consegui, e eu digo, comigo as coisas vão acontecendo, porque eu, na altura, já estava, já estava a estudar direito, morava num prédio, em Paris, Vantie, ainda me lembro, que é a rua Jean Jaurès, e a porteira, a porteira do prédio, era portuguesa. Naquele sobe e desce, nunca tínhamos tido oportunidade, assim, de estar, de conversar, até que um dia, vinha eu da universidade, no pátio, dou conta, de uma confusão, e a senhora, estava muito nervosa, mas muito nervosa, e só gritava, não podem fazer isso, não podem fazer isso, não podem levar o meu frigorífico, então eu comprei o meu frigorífico, há tempo, e quero me levar, eu disse, mas o, eu parei, subi, por isso mesmo, de grau, voltei, e pergunto, boa tarde, desculpe lá, mas o que é que se passa? Acho que ela ficou, confortável, e disse, mas a menina fala português, eu disse, eu falo português, não falo português, eu sou portuguesa, ai portuguesa, ficou toda, e disse, mas olha este alderão, que eu fui comprar o frigorífico, e agora chega aqui, tratei os papéis todos, disseram que podia trazer, e agora vem aqui buscar o frigorífico, o CIE quer levar o frigorífico, então eu virei, perguntei ao senhor, em francês, só podia ser, porque ele também, não percebia rigorosamente nada, do que a senhora estava a dizer, em português, perguntei-lhe o que é que se passava, e ele lá me explicou, que a senhora comprou o frigorífico, e não pagou, mas como é que se compra, e não se paga o frigorífico, pronto, o que é que aconteceu, eles tinham, duas modalidades de venda, era o pronto, e venda à prestação, só que, não sei, a preencher os papéis, as pessoas não perceberam, deram conta, que a senhora tinha feito, uma compra a pronto, eu pergunto à senhora, mas, diga lá, como é que comprou o frigorífico, era para pagar quando? O frigorífico, era para pagar a prestação, para pagar todos os meses, eu nem disse prestação, é todos os meses, ia pagar xis, eu disse, ah, foi, e então, mas como é que explicou, ali na compra, que queria pagar a prestação? Diz, menina, eu disse-lhes, já vou para ir a começar, já vou para ir a começar, 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 portanto, cada vez, e depois, claro, aquilo foi fácil, perguntei ao senhor se faziam a compra a prestação, disse que sim, faziam, e pronto, rasgaram o contrato que tinha, voltaram a fazer o outro, a senhora trabalhava, tinha as condições e reunia todos os requisitos para poder fazer essa compra pagando mensalmente. Eu, a partir dali, a senhora, coitada, todas as dificuldades havia muitas, dificuldades da imigração eram enormes, portanto, todas as dificuldades que conhecia de amigos, familiares, iam bater à porta. Algumas eu ia perguntando, não sabia também, e pronto, estava a fazer aquele dedo, mas o direito, a condição de estrangeiro, era uma coisa muito específica, que nem sequer era dada já no currículo normal. Então, quando soube que Panteão tinha aberto uma pós-graduação nessa área, até foi uma amiga que me informou, eu disse, nem mais cedo, nem mais tarde, agora que vou ser perita disso, vou poder ajudar, imagino, vou poder ajudar melhor sabendo, e batendo por estas coisas, não é? Porque a imigração, as pessoas não falando a língua, não conhecendo os seus direitos, acabam muitas vezes por ser apanhados em situações muito complexas, que derivam exatamente deste desconhecimento. E pronto, e foi assim que acabei, fiz aquela post-graduação, direito, condição de estrangeiro, direito de nacionalidade, aplicada à economia, e a direito humanitário. Ainda me lembro quando vi direito humanitário, eu, na minha cabeça, achei logo, direitos humanos. E depois, quando fui ver, é direito da guerra, eu fui dar o direito da guerra, e gostei muito. Sobretudo, os dois protocolos adicionais que tinham a ver com as guerras de libertação, gostei muito também de ter feito. E foi também este episódio que me fez ir para tirar essa especialidade. Eu, ainda, quando acabei o meu curso em França, que volto para Portugal, faço a magistratura, para poder ir a Guiné dar o meu contributo, porque naquela altura havia muitos cooperantes, aliás, a Guiné, no início, recebeu muitos cooperantes portugueses para assegurar coisas, e eu, sendo nacional, tendo coisas, também tenho que ir dar o meu contributo. Fiz o SEJA, foi o segundo curso especial da Administratura Judicial. Fiz, depois, todo o meu estágio aqui nos tribunais, até o tempo que quis, e tive muito bons juízes formadores, e fiz muito bons julgamentos. E quando, e regresso então para a Guiné, para, e acabei por se ficar, como magistratura judicial, se calhar, era muito para mulher, então vai para a magistratura do Ministério Público. E eu, como estava na Vara Crime, aqui, já a instrução, já era feito também por juízes de instrução, e eu tinha toda essa formação, e foi quando, fiz também, tive esse tempo, a trabalhar na Guiné, até que, um episódio também muito triste, me fez outra vez bater com as portas e voltar, definitivamente, porque, entretanto, um grupo de pessoas, inclusive, o Ministro com quem eu trabalhava, o Ministro da Justiça, foram condenados, foi, de tentativa de golpe de Estado, um julgamento enorme, que envolveu, um aparato enorme, e eu, na minha qualidade, porque, entretanto, já tinha sido promovida pela Procuradora-Geral Adjunto, nessa qualidade, ainda consegui com que a Ministria Internacional fosse a Guiné, para poder, porque tinha muito receio, eu sabia, conhecia o terreno, a Ministria foi, só que, eu não pude acompanhar as visitas, o julgamento pareceu-nos ter ocorrido normalmente, houve as audições normais, as pessoas foram vidas, os testemunhas, só a verdade é que a sentença, depois, foi condenação à pena de morte. Doze pessoas, seis entre elas, foram fuziladas. Não é com esta lei, não é nisto que eu acredito, eu acredito na Justiça. Falei, inclusive, com o Presidente da República de então, que era o Nino Vieira, despedi-me, eu disse, pronto, eu vou, eu vivo para, para servir, não devo, rigorosamente, nada, porque as pessoas, muita gente foi estudar com bolsa de estudos, da Guiné, eu não, a minha formação, pagou-me o meu pai quando pôde, quando não pôde, eu em França, trabalhei, estudei, e vim cá, para contribuir, mas esta ainda não é a minha hora de trabalhar para este país, vim-me embora. Só que seria ridículo que viesse, depois, ficasse sossegada e arranjássemos ali um trabalho para continuar a minha vida normal. Precedimos então formar um partido político para lutar para a democracia da Guiné-Missão. E foi aqui um caso inédito, éramos todos jovens, jovens, como eles diziam, intelectuais, fizemos aqui o anúncio público do partido, uma reunião, uma conferência de imprensa com a cara, porque muitas queriam que fizéssemos uma luta clandestina, isto não. Isto é uma coisa que é muito séria, a estratégia há de ser a denúncia sistemática da violação dos direitos humanos, por isso temos que dar a cara. Na altura, o presidente desse era, foi o meu marido presidente, fizemos a tal o anúncio público aqui em Portugal, criamos o movimento, resistência da Guiné-Missão, recebemos muito, tive muito, 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 muito apoio, muito apoio da classe política portuguesa, de uma da ponta a outra, sobretudo, eu da minha parte tive mais apoio da parte do Partido Socialista, mas eu lembro-me que quando houve o episódio de uma, de, no início não subestimaram-nos, acho que numa reunião do Conselho lá do Comitê disseram, ah, isto só é um grupo de intelectuais que decidiu agora, isto não vai dar em nada. Ao que nos constou, o presidente, Nino Vera, foi o único que disse, olha, eu não subestimaria o doutor Domingos Fernandes Gomes, porque ele tem uma enorme capacidade de organização, que era na altura o presidente e era aqui o meu marido. Se complicamos muito a vida, muito, e até que houve uma tentativa de colocar uma bomba na nossa casa, que depois foi descoberto. Na altura era primeiro-ministro Cavaco e Silva, que até deu uma conferência na televisão que não admitiria que Portugal fosse um palco disto. A verdade é que nós conseguimos que a democracia, o pluripartidarismo, voltasse a Guiné e depois ainda desta Guiné, só para terminar o episódio da Guiné que me fez sair de vez, foi depois das primeiras eleições presidenciais, a fraude que houve, mas pronto, foi aceito, aceitou-se o resultado para que não houvesse mais problemas e tratamentos de sangue. Dois anos depois, houve a tal Guerra Civil de 1998, de junho de 1998, que eu então disse tchau, tchau, acabou. Dei tudo que tinha que dar, eu volto para mim, e voltei como dizia, vou para a minha terra, porque aqui ninguém me conhecia, praticamente. é verdade, o sítio onde a pessoa não fez adolescência, não fez o coiso, apesar da amizade toda que havia, sentia até um certo ponto também estranha a alguma forma de estar, alguma forma de estar e pronto, vim embora, comecei o meu trabalho por cá. A Romualdo tem também uma vasta experiência profissional, como referiu aqui, na questão de todos os estrangeiros, das migrações, inclusive também trabalhou junto da Organização Internacional das Migrações. Como é que se olha para um caso como o que aconteceu neste ano, já num passado algo distante como o que aconteceu no CEF? O que aconteceu no CEF, para dizer claramente, é algo que nos envergonha, que nos entristece, mas que nos indigna porque foi um crime hediondo, um crime praticado por quem tinha o direito e o dever de cuidar, de cuidar do cidadão estrangeiro que entra em Portugal, estando embora na área internacional, tem os mesmos direitos de ser respeitado na sua dignidade e isto resulta da nossa lei, da lei da imigração. O centro de instalação temporária, aquele espaço equiparado, foi criado exatamente com o objetivo de que se criem condições de cidadãos estrangeiros que cheguem a Portugal e que não reúnam condições para entrar enquanto não são, enquanto não regressa ao seu país de origem, que seja, que fique nesse espaço onde é tratado com a maior dignidade. Quando a lei do estrangeiro foi feita em 2017, foi alterada, a lei 244, que é de 98, foi alterada em 2007, eu na altura era adjunta do secretário do Estado da Administração Interna, o deputado de Zé Magalhães que tinha a tutela do SEF, acho que o Direitos Humanos foi a preocupação que mais orientou para aquela área, tanto é que foi logo, isto acho que está designado, que haveria o tal protocolo entre a Administração Interna, o Ministério da Justiça e a Ordem dos Advogados para que as pessoas fossem assistidas logo quando chego. Eu conheço, posso dizer, que conheço razoavelmente o SEF, devidamente a toda esta atividade que eu comecei a trabalhar nesta área de imigração desde os anos 90, que foi quando criaram o primeiro alto comissário para a integração de imigração e minorias étnicas. Eu fui assessora jurídica do primeiro alto comissário e eu nessa altura já tinha contatos com o SEF na área de regulamentação de imigrantes e eu conheci muita boa gente no SEF, muita gente com noção exata daquilo que tem que ser o seu papel e o seu trabalho e a sua missão, mas eu digo que neste caso tendo havido tanta gente envolvida, tantos inspectores envolvidos neste processo e sobretudo devido ao grande silêncio daqueles bons que eu conhecia, porque, como dizia Martin Luther King, o mal avança pelo silêncio dos bons e isto não pode passar incólume e é preciso que se faça uma revisão, uma revolução mesmo radical naquilo que é a gestão dos centros de instalação dos cidadãos estrangeiros que ou porque receberam uma ordem de expulsão judicial ou de expulsão administrativa ou porque não reuniram condições para entrar possam ser tratadas em condições de dignidade até para honrar aquilo que é o espírito, aquilo que é a filosofia, aquilo que é a política que Portugal tem procurado desenvolver a nível do acolhimento e da integração quer de imigrantes e dos refugiados e Portugal nós conhecemos tem sido muito louvado e aplaudido pelas suas próprias políticas basta ver as recentes medidas que foram tomadas quando decidiu a pandemia para resolver a questão de todos os cidadãos que andavam em documentados que tinham pedido a autorização de residência que ainda não tinha sido conseguida aquela regularização extraordinária foi para permitir que as pessoas pudessem nos oferir dos seus direitos humanos de ter direito à saúde ter direito aos apoios que aí vem porque se a crise atingiu muita gente atingiu particularmente os imigrantes e esta situação que aconteceu é este crime é horrendo esta coisa temos todos que nos penitenciarmos por isso porque envergonha-nos a todo e é preciso que o país faça tudo mas tudo mesmo como eu costumo dizer para seguir a tal curva de perseverança de perseverar nos seus princípios nos seus valores de receber os imigrantes com dignidade esta curva deu-nos ao fundo mas nós temos agora é que erguermos e erguermos muito alto para ainda em patamar superior onde estávamos quando esta questão cedeu esta é a minha posição E agora passamos a um segmento que nós temos também porque aceitamos perguntas dos nossos seguidores das nossas páginas e o Vasco Mendeiros faz uma pergunta que é a seguinte alguma vez foi alvo de algum tipo de discriminação na Assembleia da República? Na Assembleia da República não sinto nunca não senti nenhuma discriminação até para dizer eu faço parte de um grupo parlamentar Partido Socialista que é o grupo maioritário aqui da Assembleia que já trazia um programa relativamente a esta questão do racismo e da xenofobia que temos estado a fazer-se sentir muito particularmente neste momento com o crescimento de grandes populismos de extremismos de discursos de ódio e estamos atentos e temos que trabalhar trabalhar efetivamente há muita coisa a fazer para que esta questão não fique só por Portugal é racista Portugal não é racista acho que isto é a pior maneira de conseguirmos de querer resolver algum problema é generalizá-lo e pronto e acabou-se nós temos que ir aos sítios a raiz dos problemas e trabalhá-las para sermos efetivamente o país que gostamos de ser num país não racista temos que trabalhar para isso e muito agora passamos por um conjunto de perguntas mais dinâmicas de resposta mais direta que é a segunda parte da nossa entrevista e a primeira pergunta que lhe faço é quem é que foi na sua opinião o melhor presidente da república que Portugal já teve eu vou dizer Mari Soares logo não é? não é? não é? não é? não é? não é? é ser fácil e tendo também essa ligação à magistratura seja judicial também do Ministério Público qual foi a decisão mais difícil que tomou na sua vida? ah a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida foi um processo isto até foi daqui né? um processo que envolveu vários quadros da INEM praticamente meus colegas devido a um processo da adjudicação internacional de um concurso internacional que houve houve depois um projeto foi adjudicado a empresas que não reuniam as condições para o fazer que no fundo que apresentavam as propostas que apresentavam eram lesivas para o interesse para o interesse do país comparando havia propostas em muito melhores condições quer em termos de valores de preços condições de pagamento mas houve esta questão que depois tive tive que investigar tive que levar o processo até ao termo e foi um processo que envolveu muitos dos meus colegas mas grandes amigos grandes amigos mesmo e nós tivemos para esclarecer a tal situação porque ali está aquilo era um processo que começou como um processo político porque queria-se atingir uma pessoa e eu a partir do momento que me percebi que estudei o processo e vi que aquilo foi uma decisão coletiva não podia se não promover constituí-los todos erguidos e fazer a promoção do projeto daquele processo que o juiz depois não reuniu provas que permitisse depois a condenação mas fez-se um trabalho exemplar e o país entendeu que se ia mexer muito em questões de corrupções aliás a maior parte dos processos que tive eram delitos económicos e foram todos até ao fim Agora passamos por uma parte de escolhas e a primeira escolha que proponho é entre humildade e ambição Eu diria humildade porque nem sequer é antagónico eu não acho que havia antagonismo entre uma pessoa ser humilde e ao mesmo tempo ter alguma ambição para a humildade Cães ou Gatos? Cães Poder Judicial ou Legislativo? Judicial Sagres ou Superboc? Superboc Barack Obama ou Hillary Clinton? Barack Obama Queen ou Abba? Abba Firmeza ou adaptabilidade? Eu adapto muito sou muito a parte da minha vida mas ali está são coisas que parecem que são antagónicos e quem não são mas a adaptabilidade as aves que as aves que vergam resistem melhor à tempestade Merkel ou Macron? Merkel Estados Unidos ou China? Estados Unidos Éder ou Salvador Sobral? Ah eu gosto muito de Salvador Sobral e 230 e 230 ou 180 Isto é o quê? 180 é o quê? Isto é que já era o percentual É do número de deputados? 230 Qual é a figura histórica que a inspira mais? Neste momento nem é tão histórico e longínquo Papa Francisco Papa Francisco e se pudesse escolher uma pessoa para almoçar Era logo era o Papa Francisco depois que tínhamos aí um almoço ali E qual seria o prato principal? Ah o prato principal podia ser um prato vegetariano Um prato vegetariano? Sim E tem sim algum filme que a tenha inspirado mais? Um filme que me tenha inspirado mais? Olha vou tão lembro-me tão pouco olha vou falar do Liston que eu vi há pouco tempo e que e que eu saí de lá a pensar de como muitas vezes em julgamentos muito rápidos nós transformámos vítimas em em responsáveis das coisas A senhora estava em uma situação que era de vítima e ao mesmo tempo todo aquele julgamento de tirar as crianças quem vê a primeira parte só entre o som do filme não tinham condições para acudir a criança falta de até aquela cena de deixar ali a criança num cantinho e roubar tirar as coisas pronto isto um julgamento moral mas que os pais são e logo depois de seguir toda aquela cena aquela senhora foi vítima de uma sociedade que quem olha de repente não pode não 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 perceber não perceber-se logo é este filme foi sair a pensar muito dentro e em termos de livros há assim algum que recorde mais o que eu recorro assim logo rapidamente eu é um mas que já li há muitos anos que é de Jennifer o furor dos anjos era é um livro interessantíssimo que conta a história acho que até eu segui depois a magistratura por isso de uma jovem em Nova Iorquina filha também de um de um advogado que queria ser o ator que queria ser pronto procurador da república vai e passa o concurso e ali apanhada de uma teia de máfia pois a história leva-nos depois a concluir até que o tentáculo que havia nesta máfia os sítios onde podiam chegar inacreditáveis inacreditáveis mesmo e esse filme cada vez que cada vez que me lembro deste livro eu digo bom uau isto ainda marcou um bocadinho o meu trajeto luta pela justiça aquela senhora enfrentou a máfia estou sozinha só quando tiraram o filho é que estremeceu um bocado mas foi uma luta de uma contra todos mas de crime organizado e em termos musicais há assim uma banda ou cantor favorito? olha eu gosto muito de Cesar Évora vezes quando estou ali a coisa ponho aquela música de fundo traz a saudade está a hora e em termos daquele país que nunca visitou e gostaria de visitar qual que escolhias? país que nunca visitei gostaria de visitar Quénia Quénia e em termos de palavras soltas escolhi um conjunto de palavras e peço que me diga o que vem à cabeça quando diga essas palavras a primeira que escolhi são duas palavras neste caso violência doméstica violência doméstica violência doméstica e inaceitável patriotismo amor profundo nacionalismo nunca exacerbar migrantes a onda assinar dos tempos valores como é que eu ia dizer são as nossas ah e agora como é que diz o que eu ia dizer estacas pronto são os nossos vetores principais pronto travo travo mestre era travo mestre é que não me saía pronto nossos travos magistratura justiça futuro 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 nas nossas mãos tem planos para um pós-vida política para pós-vida política se gostaria de trabalhar na gestão de conflitos e o que é que acha que falta mais para promover mais interesse à sociedade pela política e ligar mais os representantes dos cidadãos que os elegeram conhecer as pessoas conhecerem o que as pessoas fazem porque acho que nós a população conhece às vezes pouco do que efetivamente os deputados fazem passam a ouvir acham que o trabalho dos deputados resume-se ao plenário que é onde se vê mais aquela arena e aquelas lutas não os deputados têm trabalhos enormes que fazem não só a nível das respectivas comissões o contato permanente com a população com a realidade das pessoas e que têm que encontrar enquadramento a nível legislativo propondo ao governo tomando a iniciativa legislativa ouvindo as pessoas o trabalho de proximidade mas sobretudo há um trabalho enorme que é feito a nível da fiscalização a nível da comissão que não que não passa as pessoas não vêm talvez diria a culpa dos deputados nós conhecemos mais realmente seguimos mais a questão do plenário mas também este trabalho de conhecer pessoas que estão a pessoa está aí o meu amigo eu conheço e é uma boa pessoa não é a partir do momento que entra aqui dessa mulher que já deixa de ser essa boa pessoa já passa a ser alguém de quem temos que desconfiar alguém que não faz nada e que ganha do nosso dinheiro não somos as mesmas pessoas lá fora com as mesmas preocupações as pessoas que nos conhecem e é essa preocupação que trazemos para a Assembleia porque todos nós eu acho que aqui desta política independentemente da área em que política das pessoas há só uma vontade e uma missão fazer deste nosso país um país melhor um país onde haja menos desigualdade onde há uma distribuição mais equitativa dos rendimentos onde não haja tanta pobreza todos têm esta preocupação há propostas diferentes para lá chegar caminhos diferentes para lá chegar mas a nossa vontade principal é esta não pode ser outra e se pudesse resumir Portugal numa palavra qual era a palavra que escolhia resumir Portugal numa palavra resumir Portugal numa numa palavra só eu diria só uma palavra só 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 mistério mistério sebastiânico exatamente e para terminar qual era a mensagem que gostaria de deixar aos portugueses eu aos portugueses já deixo uma uma mensagem que que acreditemos que acreditemos no nosso país que temos capacidades temos condições temos tudo para que fazer deste nosso retângulo um país onde se vive bem sobretudo onde se vive bem hoje em dia Portugal no mundo é conhecido pelos seus valores seus valores humanos pela forma como recebe e acolhe pela sua gastronomia pela sua cultura mas nós precisamos ter um desígnio muito 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 forte que é exatamente de ter que esta nossa humanidade se materialize em todos os dias nas ruas nas instituições e nos e nos nossos convívos que efetivamente não seja uma coisa que que achamos que somos que idealizamos não que se concretize efetivamente nos nossos atos diários e nos nos nossos relacionamentos Romualda Fernandes muito obrigado pela sua presença e pelo seu contributo terminamos aqui a nossa entrevista obrigada obrigado a todos voltamos com mais entrevistas sempre com este objetivo de vos dar a conhecer todos os 230 deputados e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL